Quem é esse inimigo que vem de forma silenciosa? Que inimigo é esse que entra em nossas vidas causando tanta dor e separação? Felizmente estamos passando por uma fase tempestuosa de luto pelo mundo todo, o coronavírus. É um inimigo invisível que veio tentar nos intimidar e colocar nossa fé em Deus à prova. Olá, meu nome é Valdene Silva e hoje eu quero compartilhar esta mensagem de reflexão com vocês. Nós estamos combatendo esse inimigo através da nossa fé e, claro, também através dos cuidados seguindo as orientações da Anvisa, dos verdadeiros profissionais da saúde, como, por exemplo, o uso da máscara, a higienização das mãos e manter o distanciamento. No início, bem no início, vocês se lembram, lá no começo, foi muito desesperador, causando pânico e paranóia nas pessoas. Muitas pessoas não sabiam o que estava acontecendo. Não estavam entendendo e nem preparadas para o ataque desse inimigo invisível. Cidades inteiras, países, foram afetados de forma dramática e assustadora. Eu mesmo tive medo, eu tive muito medo, achando que poderia ser algo sem fim. A economia e o desemprego caíram lá embaixo, derrubando até também a moral e a autoestima das pessoas. Eu percebi com isso que não foi só o coronavírus que matou pessoas, mas também o que veio junto com ele. Os oportunistas, os que se aproveitaram da dor do próximo, do outro. Muitos oportunistas se revelaram nesse momento para dificultar ainda mais a vida das pessoas. É muito triste ver esse tipo de coisa acontecendo nos dias atuais, mas sempre foi assim. Pessoas que necessitavam de ajuda. Pessoas que poderiam ajudar, mas cruzaram seus braços. O comércio, ele subiu os preços das prateleiras lá em cima, de forma exorbitante. Sendo quase que inacessível, aqueles que não poderiam pagar. Não podiam pagar por ter acesso a um medicamento, aos cuidados mínimos. Sem falar também do meio político, que se revelou ainda mais distante da população. Da população necessitada desse amparo. Mas eu não vou entrar nesse mérito. Não quero entrar nessa questão política. Mas deixo esse recado da Bíblia para vocês. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus. Hipócritas, vocês são como sepulcros caídos. Bonito por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de tipos de coisas ruins. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo. Mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Esta passagem se encontra lá no livro de Mateus, capítulo 23, 27 a 28. O mundo todo se viu desamparado. Em prantos pela partida de seus entes queridos. De seus familiares. De seus amigos. Foi tão rápido e cruel. Sem dar chance de nos despedirmos com dignidade e respeito como aquele ente merecia. Em meio a todo esse pânico global, porque isso foi generalizado. Deus olhou para nós. E viu que estávamos perdendo a batalha para esse inimigo invisível. Era muito devastador e implacável. E então, com toda a sua misericórdia, começou a agir. Deus começou a colocar a mão sobre nós. Foi aí que a vacina chegou e todos foram vacinados de forma gradativa, lento. Embora ainda estivéssemos fragilizados pela batalha, havia agora esperança. Um suspiro. Um acalento. Começamos a agir juntamente com Deus, através da oração e fé. São armas poderosas. O inimigo começou a recuar. Começou a perder as forças e parecia que estava melhor. Tivemos uma sensação de vitória. Começamos a comemorar. Podemos agora ter tempo de refletir sobre tudo. E chorar, finalmente, por aqueles que esse inimigo invisível levou. Que tirou de nós. O planeta começou a voltar à sua rotina. Lentamente. Abrindo as portas. Saindo timidamente de suas casas. Mas ainda com aquela sensação de insegurança. Aquele medo ainda instalado dentro de nós. Olhando dos lados. Para ver se está tudo seguro. Entende o que eu quero dizer com isso? Para ver se o inimigo ainda está à espreita. Por ali, de alguma forma. Parecia que, realmente, ele estava perdendo a luta. E até mesmo que havia ido embora. Mas não foi bem assim. Não foi bem assim. O inimigo invisível se escondeu por um curto período de tempo. E desta vez... Ele voltou com tudo. Tipo... Agora é tudo ou nada. Só que agora... Esse inimigo... Não estaria lutando contra nós. Somente contra nós. Agora... Deus estava à frente do caminho. Estava à frente da batalha. Deus está no comando agora. E não vai deixar permitir que nenhum... Que nenhuma vida mais se perca com as investidas desse inimigo. Não mais. A vitória já está certa. Não tenha mais medo. Deus está com você. Te protegendo. Protegendo a sua família. Protegendo todos aqueles... Que você ama. Só Deus. Ou seja... Se Deus é por nós... Quem será contra nós? Romanos capítulo 8, versículo 31. Não estamos mais sozinhos. Não mais. A verdade é que nós nunca estivemos sozinhos. Nós só precisávamos ter fé. E orar a Deus. Para que Ele pudesse interceder. E Ele fez isso. E que Deus te abençoe.